Sobre a posição de dirigir, todos possuem uma proposta semelhante, então é aquele porte, uma sensação de estar dirigindo em uma altura acima dos demais com regulagens, há diversas regulagens para a altura, profundidade do volante no Duster apenas é regulagem de altura, que eu me lembro então todos são muito similares nessa questão aqui então a questão de posicionamento aqui é mais por quanto cada um cobra para entregar isso, por isso o Tracker amarga sempre o último lugar para um preço elevado e oferecer o mesmo dos demais o Duster em quinto e aí temos os demais, vamos dizer assim, empatado HRV 2008 e o Renegade